A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . E vamos dizer que o 13 anos amarelo tem dado o 3º ano. E vamos dizer que o 13 anos amarelo tem dado o 3º ano. E vamos dizer que o 13 anos amarelo tem dado o 3º ano. E vamos dizer que o 13 anos amarelo tem dado o 3º ano. E vamos dizer que o 13 anos amarelo tem dado o 3º ano. E vamos dizer que o 13 anos amarelo tem dado o 3º ano. E vamos dizer que o 13 anos amarelo tem dado o 3º ano. Vamos fazer uma companhia, vai aparecer na área de concentração.